Fala pessoal, Divocalista, mais um busco de divulgação aqui do nosso canal, Carlão Costa Busco Top Show, a Divocalista pediu para o nosso amigo a Deisturo fazer essa foto para ela, foto arte, ele mexe com essas coisas aí, nós estamos aqui em frente com o ônibus da nossa amiga Gio Vocalista, vamos sair daqui de Guarulhos, minha terra inclusive, vamos lá para a cidade de São José dos Campos, que é uma cidade aqui do interior de São Paulo, mais um show, estou simulando, temos aí, opa, passou uma carreta ali, passou um ônibus ali, passou, então estamos aí, a garagem ali, a carreta do meu amigo AD Studio, ali está o ônibus do canal Carlão Costa, que o meu amigo Edson Ed fez também, vamos embora pessoal, vamos ligar aqui, vamos sem mais conversas, vamos gostar para vocês aí, o busão, estou simulando, vamos para mais um show, vamos ligar aqui o bicho, fechando as portas, já vamos saindo, soltar o freio de mão, bacana, vamos lá pessoal, vai ter muitas fotos, vamos bora que estamos atrasados, bora que estamos atrasados, isso aí, vou tirar muitas fotos que eu vou fazer resumão, viu, show de slides, abraço para a Virginia Lully, vou deixar aí o canal da minha amiga Virginia Lully, cantora, apresentadora, gente finíssima, olha que lindo ficou esse ônibus da Gio Vocalista, viu, ficou muito bacana o ônibus dela, foto arte feita pelo meu amigo AD Studio, essa foto aí, para mim fazer o ônibus, e é o seguinte, se você quiser uma foto arte assim, você está começando agora, para a capa de CD, né, para fazer o ônibus, para a sua divulgação nas redes sociais, só você vir falar, eu vou deixar na descrição aí, fala com o canal, fala lá no, deixa um recadinho lá no AD Studio, lá no canal dele, tá, aí ele vai lá e, dá os, dá os esquemas, meu, aqui eu não cobro nada, para só fazer, mas se você precisar de uma foto, é com ele lá, né, ele vive disso, o negócio dele é, é fazer foto arte, né, divulgações, né, então aí ele tem o preço dele lá, mas é o preço justo, viu, pessoal, é, muitos cantores já fizeram com ele aí, aqui eu não cobro nada, ele impede para mim fazer esses ônibus aqui, eu divulgar, eu faço, não cobro nada de ninguém, entendeu, aqui, ele cobra lá, pela arte, pela foto arte, né, que tem que fazer, é o trabalho dele, assim, é o meu hobby, ó, pastor, vamos embora, pessoal, essa aí, tá feminina, boa, tem uma cimenta feminina esse dia aí, feio demais, vamos embora, vamos atravessando aí, que aqui parou só de, só de saco, então é isso aí, vou deixar aí o canal da minha amiga Virgínia, e vou deixar o canal do meu amigo AD Studio, de vocalista, fica ligado aqui, que o som dela é, temos um, pegando no YouTube, é oito minutos, é, tem de vídeo aqui, que o AD mandou pra mim aqui, no YouTube, ó, que legal, hein, tem uma foto aqui, ó, essas fotos, vocês vão ver todas lá no resumão, viu, resumão, que é um show de likes, o pessoal vai enrolar pra caramba, aí, 500 visualizações, tem a carreta top show, né, nossa, aí os caras enrolam vão falar demais, deixa eu ver se eu consigo sair daqui, vão passar esses caras aí, que aqui esses caras são muito enrolados, vamos sair, tio, vamos entrando, vamos entrando, vamos entrando, você tá dormindo demais aí, mano, vamos viajar, vamos rodar, São Paulo, Taubaté, pra cidade de São José dos Campos, uma cidade antes de Taubaté, antes de também, Caçabava, no Vale do Paraíba, São Paulo, aí, que vocalista, cantora bacana, agradecer a ela, pelo vídeo que ela mandou pro nosso canal, aí, ela mandou um vídeo aí pro nosso canal, agradecer o canal que ela gosta, e vamos ver, se der carreta, ela vai também, vai ter a caragem dela personalizada, aqui, assim, deu 500 visualizações, fez carreta, e mandou um vídeo pra gente, São Paulo, Curitiba, Rio de Janeiro, aqui, ó, nossa parecida do Norte, São José dos Campos, é pra lá que nós vamos, vamos, aí, vambora, pau na máquina, isso aí, Transpain, segura aí que nós vamos entrar aqui, ó, espera tudo devagar, ninguém anda, vamos passar aqui, show de bora, até pegou o som, mas esse som, que é som ao vivo, né, pessoal, opa, segura, isso aí, vamos lá, cair na pista aqui, na Rodovia Dutra, sentido Rio de Janeiro, pessoal, beleza? Vamos parar lá na cidade de São José, mais um show, né, tô simulando, não estou maluco, pessoal, pedi pra vocês se inscreverem no canal, né, inscrevam no canal, pra fortalecer o canal, tá, tudo mais escrito, mais vai ser divulgado esses cantores, né, que você conhece tanto aí, essa turma de cantores aí, que estão sempre aqui com a gente, né, o pessoal tá começando aí, vem tudo pedir aqui, a gente faz, eu faço o maior prazer mesmo, Tendo uma foto, e tendo, foto arte, né, pessoal, e tendo, as músicas, pelo menos cinco músicas, pessoal, eu faço, e às vezes a pessoa vem aqui, pensa que eu faço milagre, né, só fala o nome do cara, eu sou o tal, pessoa, já da Silva, e faz um bus pra mim e some, né, aí depois vem depois de um mês, né, querendo ouvir, mas tem que mandar o material, né, vamos sair daqui, vamos sair, vamos pegar aqui a pista aqui, se não mandar cinco músicas, não sai de sua música, ou sai, ou no palco, ou no YouTube mesmo, e uma foto arte não vai ter vídeo, mas se mandar vai ter com certeza, já são quatro mil vídeos aqui, agradecer aos 53 mil inscritos também, né, muito obrigado aí a todos aí, todos aí, todo dia está no canal, comentam aqui, nos vídeos, isso aí, vambora, vão na máquina, isso aí, isso aí, pessoal, pode ligar um pouco o microfone, tem um cara vindo aí, vindo aí, vendendo alguma coisa aí, beleza? Música Música Eu quero te motivar, te lavar essa mulher E a gente vai viver a vida como Deus quiser Vem da satisfação, na nossa relação Onde está a gente, compartilhando o brato A estrela da nossa paixão Oh, 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 oh É bom que Deus me reforça, ele é um pesadelo da paixão E ainda não me chame de minha vida, e ainda não me chame de bebê Porque é assim que ele me chamava, é uma pele do carinhoso, é o mais difícil de tecer Estou chegando aqui no pedágio de São José dos Campos, daqui a pouco chegaremos no hotel ali Tudo com o microfone cortado, por causa que tem os caras vendendo abacaxi aqui Eu sei que você poderia ter escolhido alguém menos complicado E não tivesse no presente uma pessoa no passado Aceitar essa situação é uma prova de amor Mas eu preciso que você me faça, só mais um favor E ainda não me chame de minha negra, e ainda não me chame de bebê Porque é assim que ele me chamava, é uma pele do carinhoso, é o mais difícil de tecer E ainda não me chame de minha negra, e ainda não me chame de bebê Porque é assim que ele me chamava, é uma pele do carinhoso, é o mais difícil de tecer Eu sei que você poderia ter escolhido alguém menos complicado E não tivesse no presente uma pessoa no passado Aceitar essa situação é uma prova de amor Mas eu preciso que você me faça, só mais um favor E ainda não me chame de minha negra, e ainda não me chame de bebê Porque é assim que ele me chamava, é uma pele do carinhoso, é o mais difícil de tecer Ainda não me chame de minha negra, ainda não me chame de bebê Porque é assim que ele me chamava, é uma pele do carinhoso, é o mais difícil de tecer O que é assim que ele me chamava, é uma pele do carinhoso, é o mais difícil de tecer Ainda não me chame de minha negra, ainda não me chame de bebê Porque é assim que ele me chamava, é uma pele do carinhoso, é o mais difícil de tecer Só me conta como foi sem mim Porque é assim que ele me chamava, é uma pele do carinhoso, é o mais difícil de tecer Porque é assim que ele me chamava, é uma pele do carinhoso, é o mais difícil de tecer Porque é assim que ele me chamava, é uma pele do carinhoso, é o mais difícil de tecer Porque é assim que ele me chamava, é uma pele do carinhoso, é o mais difícil de tecer